Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Já peço pra vocês que deixem um like aí pra mim, se inscrevam no canal quem não for inscrito e deixem também os seus comentários. Gente, tive que voltar aqui pra conversar um pouquinho com vocês, gente, sobre a franador. É, ela está super postativa, só que, daquele jeito, né, gente, daquele naipe que vocês estão vendo, vlogs do dia a dia dela, gente, nada. Nada mais, ela já falou que não vai postar mais, né, que não quer expor a vida dela pra ninguém ficar no blá, blá, blá e ir comentando. Gente, tá certo, ela que sabe a vida dela, né, ela faz o que ela quer, cada um faz o que quer. Gente, ela veio postar um vídeo aí, dando dicas como cuidar de uma samambaia. É, gente, ó, cuidar de uma samambaia é fácil. Ó, eu vim aqui também, aproveitando, já vim aqui também mostrar pra vocês a minha samambaia, gente, ó. Olha que bonita! Chique, né, a minha samambaia? Pois é, gente, será que eu aprendi lá no vídeo que a franador não mostrou ou não? Não, né, gente, que a minha samambaia é diferente, né, olha só. Bom, gente, ó, sem brincadeira agora, né, deixa a minha samambaia assim mesmo agora. Gente, tem muita, mas muita gente deixando comentários pra ela lá. É, aí depois vem falar que somos nós, resenhistas, que temos a boca aberta, que temos a boca de sacola, que vem falar mal deles. Mas não, gente, são os próprios inscritos que... Ó, os periquita aqui, ó, as calopsita não me deixam gravar. São os próprios inscritos que deixam os comentários pra ela lá, que querem ver os vlogs, que não quer ver vídeo de dica, vídeo de receita e nem vídeo de como cuidar de samambaia. Veja, o povo não quer, o povo quer ver o bafão da rotina dela, mas ela não quer mostrar mais, né, gente? Fazer o quê? O povo que lute, o povo que lute, né? Enquanto isso, vamos aqui comentando sobre as diquinhas que a franador não dá, gente. Alguém aí já cultivou a sua... Gente, eu vou mostrar pra vocês como está a minha samambaia ali fora, tá? Tá horrível, morreu. E eu vou pegar algumas dicas da fran lá pra ver se eu reconstituo, se eu revivo a minha samambaia, gente. Jesus, o céu. É. É, é, gente, é assim. São umas dicas que pra muita gente são boas, mas o povo não quer ver dica, não. O povo quer ver babado, o povo quer ver a vida dela, o povo quer ver a casa onde ela está morando, como está, como ela, né, ajeitou ali, tudo. O povo quer ver, mas ela só grava vídeos ali, né, na área da mãe dela, gente. É, ela está gravando também vários vídeos lá na área da casa dela, do sítio dela, gente. Será que é vídeo antigo? Teve gente que postou... Nossa, gente, repara não, tá? Mas a minha samambaia aqui tá feia. Teve gente que deixou no comentário lá que aquele vídeo da samambaia é antigo. Não sei, gente. Olhei, olhei, olhei. Eu acho que não. Eu acho que é vídeo novo, ela foi lá no sítio, gravou, tudo mais. Ai, teve muita, mas muita, muita gente mesmo que pediu pra eu mostrar aqui como que cultiva a samambaia. Ela foi mostrar, claro, né? Claro que ela iria mostrar. Mas, gente, é isso. Eu não sei. Até quando? Porque, assim, sinceramente, as visualizações dos vídeos da Fran estão caindo, assim, ó, plu, plu, plu. Dia por dia, gente. Eu não sei se ela realmente vai continuar com esses vídeos aí de dicas, receitas, como ressuscitar uma samambaia. Porque eu tô precisando, gente. A minha tá precisando ressuscitar. Eu vou dar uma olhada lá certinho, né? Na dica dela, pra ver se vai funcionar. Depois eu venho falar aqui pra vocês, tá? É, não é de todo perdido, não, gente. Não é de todo perdido. Porque, olha só que coincidência. Eu tenho ali duas samambaias que estão ali à beira do precipício. Precisa restaurá-las. Quem sabe, né? Mas não é todo mundo que vai querer ver. Não é todo mundo que tem samambaia. Não é todo mundo que gosta de cuidar de plantas. A maioria do povo trabalha que nem uns condenados pra fora, gente. Não é todo mundo que quer, não. E, sinceramente, ninguém quer ver. Dica de frandorno, não. O povo quer ver rotina. O povo quer ver moabe. É, o povo quer ver baby boy, gente. Baby boy, ó. Virou um sorvete. Baby boy virou um foguete. Desapareceu na imensidão do YouTube. Nunca mais retornou, gente, o baby boy. Nunca mais. Então, o povo fica lá, né? Na expectativa de um vídeo da Fran pra falar alguma coisa. Mas ela não falou nada. E, pelo jeito, nem vai falar, gente. Nem vai falar. Ela vai ali conservar a vida dela do jeito que ela quer. É óbvio. Cada um, né? Mostra o que quer. Mas, infelizmente, o que dá renda pra ela, o que dá din-din, é as visualizações, né, gente? Então, se ela não postar o que o povo quer, não tem visualizações, não tem din-din, não tem nada. Mas é isso, gente. Eu vim aqui fazer esse vídeo aqui pra vocês. Só pra mostrar a minha samambaia, gente. É nada que eu queria conversar com... Ai, meu cabelo. Ai, gente. Nossa. Mas é isso, gente. Só pra conversar com vocês aqui mesmo, né? Eu gosto de fazer vídeos assim, gente, aparecendo. Eu gosto. Mas não é sempre que dá tempo. Não é sempre que dá. Mas é isso. Diga aí se vocês gostou, não gostou também, né? Não sei. Às vezes tem gente que também não gosta, né? Mas é isso, gente. É isso. Eu só vim aqui comentar com vocês sobre o vídeo da samambaia. E foi só mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau.